Oi meninas, tudo bem? Bom, aproveitei que a Vitória tá tirando um soninho, eu acabei de gravar o vídeo para mostrar o vestido, que eu acho que já entrou, entrou primeiro que esse, e como tem bastante meninas super curiosas para ver como é que tá ficando as caixinhas personalizadas que a Adri mandou. Eu resolvi vir mostrar para você as caixinhas que eu já tenho montadas. Bom, na verdade, falta só duas coisas, que é a caixa árvore e o carrinho de pipoca, que aí eu vou mostrar no próximo vídeo. Gente, tá ficando a coisa mais linda do mundo, eu tô simplesmente apaixonada. Se eu já estava apaixonada por elas desmontadas, elas montadas então, sem comentários. Bom, vamos lá então, vou mostrar para vocês que o vídeo não fica longo. Então, meninas, a primeira caixinha é a caixa Milk. Olha, gente, que perfeição, que coisa mais linda que ficou. Aqui em cima tem essa tagzinha com o nome da Vitória Um Aninho, amarrada nessa cordinha, super fofa. Aí aqui tem a branca de neve, dos ladinhos é na estampa de maçã e atrás tem escrito Vitória Um Aninho. Aí a Adri mandou essas pedrinhas azuis e eu acabei colocando no i. Olha como ficou fofo. Então, esta é a caixa Milk e o que tem dentro, meninas, eu vou mostrar para vocês agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês viram, né? Cabe muita coisa dentro. Ela não é tão grande, ó, mas também não é pequenininha, mas, gente, cabe muita, muita coisa dentro mesmo. A próxima caixinha é a caixinha Sushi, que é a coisa mais fofa do mundo. Ó, tô de óculos. E olha, gente, que perfeição. Ela é no mesmo tema, ela é no mesmo estilo, nas mesmas estampas, só que aqui em cima, ó, ela tem esse laço super fofo. Aí eu coloquei uma meia pérola vermelha ali, que a Adri também mandou. Atrás é igual a caixa Sushi. Vitória Um Aninho. Ai, gente, essa, ela é linda. Ela é bem pequenininha, ó, mas também, igual a caixa Milk, ela cabe muita coisa dentro, muita coisa dentro mesmo. E eu vou mostrar o que tem dentro agora. Agora E eu vou mostrar o que tem dentro. E assim ficou a caixa Sushi. Linda, né? Eu tô simplesmente apaixonada por essas caixinhas. A próxima caixinha é a caixa Bala. Olha que coisa mais linda. A mesma coisa, no mesmo tema, no mesmo estilo. Do que as outras duas caixinhas. Olha, gente, que perfeição. Só que essa tem aqui, escrito Vitória Um Aninho. Nessa daqui eu não coloquei o Strass no I, porque faltou. Faltou não, né? É que a Adri tinha me mandado o vermelho e o azul, pra ver qual que eu queria colocar em cima do lacinho. Aí eu acabei aproveitando eles pra colocar no I. E aqui também tem o nome da Vitória. Então tem o nome da Vitória dos dois ladinhos. Essa caixinha, como vocês podem ver, ela fica bem aberta mesmo aqui. É normal, por isso que eu coloquei tudo dentro de um saquinho, pra não ter perigo de vazar nada. E, gente, ficou perfeita. Amei. Amarrei com os dois cordãozinhos. E o que tem dentro dela eu vou mostrar pra vocês agora. E o que tem dentro dela eu vou mostrar pra vocês agora. Então, esta, meninas, é a caixa bala. Aí a próxima caixinha e última, por enquanto, é a casinha. Olha, gente, eu tô apaixonada por esta casinha. Ela é perfeita. Aqui na frente, então, tem Vitória um aninho, a branca de neve, o telhadinho de estampa. Aí tem esse lacinho. Ai, gente, eu não sou muito boa de fazer laço, mas eu acho que ficou bonitinho, né? O lacinho eu faço aqui no fundo, ó. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que ficava o telhado, mas é a fita que segura e ele fica super certinho, super fácil de montar, meninas. E o que tem dentro eu vou mostrar agora pra vocês. E o que tem dentro eu vou mostrar pra vocês. E o que tem dentro eu vou mostrar pra vocês. E o que tem dentro eu vou mostrar pra vocês. E vocês podem ver, cabe muita coisa também. As caixas, elas não são enormes, gente, mas cabe muita, muita coisa mesmo. E aí depois quem for comer os docinhos vai ter que desfazer o lacinho e tanto dá pra pegar pelo telhado que vai acabar saindo ou pelo fundo também, ó, que abre. Então, meninas, essas foram as primeiras caixinhas finalizadas e o primeiro vídeo de finalizados, porque esse daqui eu não vou mostrar. E conforme eu for fazendo as coisas, então eu vou filmando, porque eu sei que vocês estão loucas pra ver. E eu também, eu quando tô acompanhando algum vídeo de preparativos, eu fico ansiosa pra ver os finalizados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo logo em seguida eu vou gravar o vídeo das letras 3D. Eu vou fazer um vídeo separado também, pros vídeos eles não ficarem muito longos e vocês não cansarem. E eles vão entrando em sequência aqui no canal. Assim, quando eu consigo editar um, eu já coloco já. Então, meninas, muito obrigada por todas vocês que estão inscritas aqui no canal, que estão assistindo os vídeos, que estão deixando comentários, sugestões. Eu amo quando eu olho e espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de avaliar, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrita. E também de me seguir lá no Instagram e lá no Snapchat pra vocês acompanhar tudinho de perto o que que tá acontecendo no meu dia a dia. Os preparativos finais do aniversário da vida. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Vitória, filha! Vitória, filha! Vitória, filha!